Malhação Sonhos, quarta-feira, 12 de maio. Karina diz que eles só queriam deixar a academia novinha. Gael obriga Karina e Pedro a acabarem com a espuma. E diz que a tentativa de reconciliação com Dandara foi péssima. Lobão diz a Nath que hoje é dia de esquema. Cobra liga e diz que toma qualquer coisa para levantar um dinheiro para o conserto do carro. Karina diz que o pai está péssimo e tem uma ideia. Lobão pega Cobra para a luta clandestina. O pessoal da academia chegam para ajudar. Gael fica todo feliz. Pedro canta e Gael dá um banho no rapaz para ele calar a boca. Karina vê Cobra chegando carregada e recebendo um dinheiro. Jade atende o telefonema de Cobra e finge estar falando com Joaquina e logo desliga. Karina entra e quer saber o que houve com ele. Ele conta a verdade. Karina briga com ele e diz que que luta ilegal é errado. Cobra a ameaça. Karina insiste e diz que irá ajudá-lo. Marcelo acha a chave de Karina e Pedro vai levar a chave. Jade pega Lucrécia paralisada sentindo o seio. Jade diz que achou que ela estava chorando e Lucrécia conta uma história qualquer. Mas vem com um papo que ninguém dura para sempre. Jade está preocupada pois sabe que Cobra deve estar precisando dela. Pedro não entende o que Karina faz no QG. Ela diz que está resolvendo uma parada e Pedro fica com a pulga atrás da orelha. Karina diz que está gostando de Pedro e pergunta se ele gosta de Jade. Pedro entra e quer saber o que está rolando ali. Pedro diz que Cobra não é flor que se cheire e que então ele também vai ajudar. Cobra diz que ele faz marcação cerrada. Jade sai escondida. Gael está esperando Karina que não chega. Bianca conta para Gael que Duque esteve com Nath na Pedra do Índio. Jade chega e quer saber o que Karina faz ali. Pedro diz que é melhor Jade não se meter com Karina pois acabará apanhando. Karina diz que viu Cobra chegando todo quebrado e que só foi ajudar. Jade diz que não pôde vir antes e manda Karina ir embora. Cobra agradece Karina. Karina agradece por Pedro ir levar as chaves e ele diz que não gosta de Cobra. Karina diz que não mentiria para ele, mas que o pai não pode saber que ela estava no QG. Pedro diz que a partir dali não terá segredos com Karina e ela não entende por que só a partir dali. Pedro não conta a verdade e inventa uma história e diz que a verdade é que ele adora ela. Cobra conta a verdade sobre a luta ilegal a Jade. Cobra diz que o lance deles era para ser de interesse, mas que está virando outra parada e que deixará eles vulneráveis. Jade manda ele deitar e diz que tudo ficará bem. Pela manhã Jade chega em casa que finge pôr o café. A mãe percebe que ela está com a mesma roupa. Duca diz que a academia ficou ótima e Karina diz que Gael está muito triste por causa de Dandara. Karina conta toda a história do piquenique e Duca percebe que Bianca não estava lhe seguindo. João vai à casa de Gael e diz que ele prometeu que não magoaria sua mãe. João completa falando que só foi lá ver Bianca. João diz a Bianca que eles têm um assunto para resolver. Gael diz que não quer os dois de agarramento na academia. Gael tira satisfações com Duca e sobre Nath e pergunta se ele esqueceu que ela é namorada de Lobão. Bianca e João pesquisam sobre o teste de DNA. Duca chega para falar com Bianca. O advogado procura Gael e mostra a foto que Cobra tirou. E Gael conta que Dalva não tem certeza de que o corpo que reconheceu no microtério era de Alan. Duca procura Bianca que diz que não tem mais nada para conversar com ele. Duca diz que não tem nada com Nath. Diz que foi um babá que é arrogante e pede perdão à garota.